Bora lá então Trap de quebrada, danzou Sol da favela, Nike Bola 2, neve Nós tá podendo Arrasta Ih, já vi Véi, cara Véi, destino, vermelho Royal Salute 10G iPhone 12 Maloca Na pista Favelado Enriquecido Porra, eu perdi pontos do meu cérebro, cara Que que é isso? Que que é esse, cara? Que que é isso? Marçandinho, amor Marçandinho, amor Que que time é esse? Que time é esse? Joga cash Te aquece Faço Isso parece tão fácil É que eu já nasci com dom Desde menor sim sou bom Isso é onde que o Black mora? Isso é lá na área do Black? Só vou torra com os amigos que acreditou Pisa quando eu passo na garupa Tem uma big e boa Só vem dinheiro que ela se apaixonou Só da favela eu sempre sou verdadeiro Mas se você errar primeiro pode Sabe que o respeito já acabou E agradeça a Deus pelo lugar que nós chegou Quem jurou que nem errar no final ainda errou Vrão, vrão Olha o tamanho desse bom, bom Cara, papo reto Fica assim mesmo, mano Fica assim mesmo Fica assim mesmo nas ruas? Tem pessoal só sentado assim no meio da rua? Do nada? Ou eles estão aí só por causa do vídeo? Eles estão aí por causa do vídeo? Ou eles ficam sentados aí no meio da rua assim mesmo? Cara, o que mais tem, mano? Vai pescar, maluco? Vai 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 É Bater punheta, maluco? O que mais tem? Tem muita coisa que você pode Vai É Estudar, cara Ler um livro? Vai É É Vai É Porra Ô Meu Deus Vai fumar uma maconha, cara Vai Vai Caralho Vai Cara Vai 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 Ai Fica vendo o grau Ai Cara Se explicou agora Se explicou agora Se explicou agora É igual um filme pra eles Ver um cara cair na motota Eu ia ficar vendo o grau também Só pra ver um cara cair Cê falou certo Cê falou certo Imagina um gordinho desse cair Eu morria de rir Caralho, ia ser top demais Só vem dinheiro que ela se apaixonou Sou da favela, eu sempre sou verdadeiro Mas se cê errar primeiro pode sobe que o respeito já acabou Sempre agradeça a Deus pelo lugar que nós chegou Que jurou que nem é Ok, próximo, próximo, próximo Essa shit was ass Next, next, next Next, next, next Next, next, next Aí, esse bicho, mó brisa Bagulhinho da bolha, tá ligado, é brisa Mas agora vai dar bom Segura que é nóis Bolhas no Nike Quando flutuando, não piso mais no chão O medalhão da Medusa Que é pelo Louis Vuitton Jacareze na blusa Ele foca na minha zona Ela vê os cordãozão de ouro Só cuidado com a dona Se tiver de ideia dar um couro Ando folgado Com a goçosa do lado Fatal da M4 Sempre bola um baseado Quando eu tô bolado, quando eu vou compor Amor Se troca, vou te buscar Na manchada com a chave da Porsche Cayenne Juju Camisa do Borussia Com que fez a lacoste Quando eu tinha Quando eu tinha 17 anos Eu ia pegar um brinco desse na minha cara Papo reto Sorte que eu não peguei Chave Se cordão 20 quilates, essa porra não é falso De 12, maloqueiro nato Muito bom pra quem andava descalço O mani gravando Bebendo e fudendo Eu mereço isso e já passei veneno Você não querendo, eu sempre tô voando Pego toda a grana, divido com os manos 700ml, água de bandit Essa gostosa no baile Sabe tá comigo Por causa de dinheiro ou não Porque eu fiz ela subir nas paredes Depressa, beat, o super poder E acordei com sua ligação Hoje tem baile e ela quer me ver Tem doce, bala, skunk e MD Mal breque, tô cheiroso com as folhas Mas já sobe no Nike, bolha Bolhas no Nike Ando flutuando, não piso, mas no chão O medalhão da medusa Que é pelo Louis Vuitton Jacarezi na blusa Eu vou falar a verdade Isso aqui não tá ruim, cara Não é ruim, mano Não é ruim Não é ruim Mas não é uma coisa que eu nunca ia escutar na minha vida No meu tempo livre Não faz meu gosto, tá ligado? É... It's alright It's kinda made It's kinda made Eu vou falar a verdade Mas não é ruim Eu prefiro ouvir isso aqui Em cima do Riozinho Tá ligado? Ou o Nibrook Tá ligado? Mas, tipo Tipo, não é uma coisa que eu tô aqui Ah, isso aqui tá ruim Deixa eu desligar essa porra Tá ligado? Mas não é uma coisa que eu vou escutar na minha vida nunca Tá ligado? É uma coisa que pode tocar por trás Assim, ó No baixinho No baixinho E eu posso falar Eu posso... Eu posso, é... Bater uma punheta e ver pornô aqui no lado Eu posso ler um livro Tá ligado? Isso é a música que eu ia deixar tocando por trás Tá ligado? Uma coisa assim Só pô, é Vou falar a verdade Não, ó Melhor do que o Dracomore Tá bem, né? Não é difícil ser melhor do que aquela porra do 3Z Coronel não, né, mano? Desfeliz Will Não é difícil ser melhor do que os caras não, né, cara? Yeah, yeah Solta isso Que isso, cara? Que que é isso, cara? Crack Rock? Fentanil? Que que é isso? Parece uma paninha, não Cara, isso é o sal que eles botam na... Na carne, eu acho, maluco? É isso ou isso daqui é Crystal Man? É sal que eles botam na carne ou é... Isso é Crystal Man? Eu tô febre Eu acho no pay-trip de bandido Oh, oh Camisa do party Seu de vida França Quero essa puta Ela não me negou Só me chama de amor Não levo pra dançar Deixava o beck Dejei de rachim Tem hack check Cê não vai dormir Tem putaria na casa Deve E isso rende até de manhã Bem, me não é bem go Placa, mas she raspou Essa nunca falhou Na vista só voou Na viquí daqui tô Mesmo... Não, me diz que não Ai, ai, ai Danzou Só acho que só onze som Tá de boa Tá de boa É só onze É só onze Que dor de barriga, cara Ai Não, peguei dor de barriga Vou falar a verdade, maluco Ai Mas já tá dando direção Se me interessa Eu pego e vou do menos Fazer o que Se nós tá podendo Fazer o que Nas jogadas Nessa loja Está continuando Pisando nas nuvens Lançamento da Nike Faço a coleção Ainda falando mal de mim Por inveja do que antes Que eu fiz girar É que eu fumo dois bag Pra me inspirar É que cê sabe Que eu já vou estourar Com dez mil no bolso Agora que eu tô ligado Esse cara é esperto Pra cara Cara Esse cara é um gênio Esse cara é um gênio Cês não percebeu não? Cês não percebeu? Ou é só eu que percebi? Deixa eu explicar então Ele gravou um music video inteiro Tá ligado? Ele cortou Vinte segundos De cada music video E fez uma porra De um visualizer Pra todo o som Com um music video só Tá ligado? Tá ligado? Sem uma camisa E tá no sem mustima É tudo a mesma coisa Só é É É Cara Tá vendo? Começou o loop Começou o loop agora Começou o loop agora E vai ter uma que eu vou falar Damn Ok Hold up Maybe Let him cook Let him cook Tá ligado aí Salve Tamo junto Suede Caralho Yeah 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 Uh Vivo e cobrindo meu corpo Preto com ouro arrasta Se tu quiser saber Eu faço trap com fã I ain't gonna lie Yeah He lost me right there brother Yup Next Uh uh Eu danzo na voz Segura que é noi Se é som de malandro Toca em todas as comunidade Barre balada Quebrada e boate Os moleque vegano A referência Achei azia Tem vez em arte As bonequinhas Se joga pros d'art Queda rolete Estica a vazar Sente a fragrância Perfume e bandido Meu amor É na bandida As partes Caralho 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 Cara Stragou o beat Bt uma mega Deixa ela O sítio Olho Bono B'ra Vem Dê conversa Ela que eu vou levar Eu venho com o baile Só pra ver essa mina Ela que ta de vestido vermelho Na mão dela Reparando a fibra Fazendo sinal Pra foto no espelo Vai com o decote Que marca esse peito Já deixando besta Todos maloteiro Só que ela entende A frequência do beat Quando bate Já vem jogando sem medo Hoje ela passa O perfume É Lady Miller Gostei, gostei pra caralho, mano Porra, isso aqui tá top, mano Isso aqui tá top demais, cara Um dos melhores que eu já ouvi desse ano Yeah, on el salu On el salu Água sagrada no copo da bu Dificilmente em São Paulo é calor Independente, não está de juju Oh, oh, rolê na sul Fim de semana só escuta o robô Tinha uma nave e os homens tomou Só não me atrasa, vai tomar no queixo que eu vou mostrar que a favela venceu E se eu mando, ela mexe, joga grana e ela desce Dá dois tapas e passa o pack, sabe que eu não pago em cheque Só dinheiro, eu vivo o leque, jogo o uísque no rolanques Na minha face, dou boeques, se encosta eu solto o rex Oh, oh, bando de filho da U, oh, me vê passando e dá zoom Vale o paciente, travou, oh, minha mina só da gol, oh Junk Vino, salva, salva Junk Vino, salva Junk Vino Junk Vino, Vininho, ô Vinicius, ô Vivi, ô Vivi, ô Vivi, ô Vivi, ô Vivi Ó Vivi, ó Vivi, ó Vivi, ó Vivizinho, ó Vivizinho Vino, ó Vinicius, ó Vinicius 10 G de droga na mão da minha gang Não dura um dia, você me copia aqui no final se dá bem Mas ela sabe eu sou como ninguém E amo vadias, amo putaria, se eu chamo sei que ela vem Contra algum dos meus é só disparo Não ligo pra altar, eu só pro cast fim do mês Invejoso, chora que agora é nossa vez Cheguei, saí fora, voltei Sou duvagem, né? Converte, joga pro PicPay Quer pro Yacht, né? Interesseira que é Mary Kay Ela late, né? Se morde, cobre, eu faço o que eu sei Fica fácil, né? Mas eu posto foto da mei Posto foto da mei, tá achando que eu sou fake Fudido quer dar hate, eu não vivo um beite Passou o início da gazing, ninguém me deixa o peito De vidro com essa lente, derramo nela naked Ruas éticas que costumam usar leque Repara um syrup enquanto your booty click Se eu te deixo de um jeito que se eu não me esquece Não, você não sabe ela, cara Festa no Yacht, esse gris não é cari Essa mina é party, no Yacht, que é minha na camada Coca com Rene, do Jane, mingo cani Pede meu nome, quando ela geme Meu telefone na tia desse treino 10G de droga na mão da minha gang Não dura um dia Você me copia que no final se dá bem Mas ela sabe eu sou como ninguém E amo vatiadas Amo putarias Se eu chamo, sei que ela vem Contra algum dos meus é só disparo Faz puto esses caras, mano Esses caras me fazem puto, cara É, não, é, não Não faz sentido, cara O cara ganha um feature desse, cara E faz um disso E faz um... Ai, 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 ai Ai, Vino Eu, Vino, tenho que cobrar É, é, é 100K, 100K a feature, bro 100K a feature, bro É, é, é É, é, é 500 mil reais, cara Papo reto Vai tomar no teu cu, mano Vai tomar no teu cu Tá, louco esses caras, mano Vai tomar no teu cu 500 mil feature Tá, dando feature assim Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Esse foi free Imagina Esse foi free Free minha pica, cara Nada é free nesse mundo, cara Free minha pica Iphone 12, cordão de prata, uma ocle de elite Fogo na blunt não é por elefe Onze da noite eu tô portando kit Conjunto Nike, uma seda e um beque Antes do show sempre foda uma grupe Grande mulher nós não enjoa nunca Bota nas mina que é interesseira Bebe meu chão Negale, he sent me the magic Invoca Ah mano, coitado, quer que eu escuto a Luana? Eu escuto a Luana, desculpa Foi mal, falta respeito pra Luana Ducati, inovação meu Fernando de Noronha Caço com ro Noite propícia pra aquelas que investem Já vi passar no Dano, grau de F Sorriso fácil sabe que reflete Na Juliette quando eu tiro o selfie Fico de canto enquanto ele embrasa Será que leva esse B.O. pra casa? Chave na mão e o alarme destrava Me viu em pé, mas vai me ver sentada Na picadilha sabe, sou bandida Unha decorada e copo de bebida Iluminada, não despercebida Dicite rosa, tô sempre bonita Olho pra ele, não quero os amigos Não curto base que eu quero bandido Tá com a de time, tá ele, mas... Cara, cê quer que eu fale o que, cara? Cê quer que eu fale o que, cara? Cê acha que isso daí é a voz de uma menina que eu quero... E aí, menina... Não, mano, isso não é... Isso daí é uma puta! Olha, cara! A voz dessa cadela! Ela chupa pica pra almoço! E ela chupa pica pra janta! Cê quer que eu fale o que pra cê, cara? Ela toma gozo! Pra... 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 Pra breakfast, maluco! É... É o que, cara? Ela não tá olhando pra você, ela não quer você, ela quer bandido! O quê? É que é isso o quê, cara? Ela não tem valor pra ela mesmo? É... Então fazer o quê, cara? Dá valor pra essa puta, não? Ela quer bandido? Então vai lá pegar um bandido? Seu pai deve tá muito feliz com você, sua cadela! Toma no teu cu, fazendo ouvir essa miséria, essa porra! Peguei eu voltar pro feature ainda! Peguei eu voltar pra essa porra! Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Ela tá mais no teu cu, mano! Que isso a caralho! É... O som dos carros tá dando na quebra Depois das vezes só uma louca na pista Tudo que eu quero eu vou comprar a vista Não importa ser, mas ser Calvisa Eu tô de copo na mão, yeah Ela com bebida missa, man Eu de Nike, ela de Adidas Como faz pra ter essa vida, yeah O som dos carros tá dando na quebra Depois das vezes só uma louca na pista Tudo que eu quero eu vou comprar a vista Não importa ser, mas ser Calvisa Eu tô de copo na mão, yeah Ela com bebida missa, yeah Eu de Nike, ela de Adidas Como faz pra ter essa vida, yeah Não corre das notas Sempre na mira dos copes Nós conta com Deus E nunca abusa da sorte, yeah Só rolando um plano Pra deixar minha firma forte Minha família vem a coroa com tus malote Bota esse som pra tocar Comemora pelo dia de vida Yeah Eu tô pra continuar Se dessa vida a louca tem saída Lembro de quando eu corria pro ponto Pra pegar o busão a cinco da matina Fim de semana não tem cinco pontos Sem beck, sem combo não pega uma mina Vence até vender droga na esquina Moleque, isso não é pra tu Quero Nike, uma Juju Red Lebo, Red Bull Por isso eu faço esse corre virar Manda essa vibe te faz delirar Então coloca esse som pra tocar Bota as caixas pra estourar O som dos carros estralando na quebra Depois das vezes só uma louca na pista Tudo que eu quero eu vou comprar a vista Não importa ser, mas ser Calvisa Eu tô de copo na mão, yeah Ela com bebida missa, yeah Eu de Nike, ela de Adidas Cara, ele tá com flow Ele tá com flowzinho nessa, cara O som dos carros estralando na quebra Depois das vezes só uma louca na pista Tudo que eu quero eu vou comprar a vista Não importa ser, mas ser Calvisa Eu tô de copo na mão, yeah Ela com bebida missa, eu de Nike, ela de Adidas Como foi pra ter essa vida, yeah Como foi pra ter essa vida, yeah Se ele ficar assim Se ele continuar assim Se ele continuar, ah Ela só tem mais um Ih, só tem mais um Eu só gostei um Já foi Na esquina mesmo enquadra firma cresce Porque eu sei que o que não me mata só fortalece Bico sujo, vê se não mexe com meu estresse Mas um louco da sul que liga uns loucos lá da leste Eu passo pela inveja sempre sorrindo Passei de nave, pouso e eu nem tô dirigindo A vizinha espalhando que eu sou traficante Com a placa trampada que eu só ando com flagrante Morro break, chave mesmo Deixa eu dar like no único que eu gostei Deixa eu dar like no único que eu gostei Essa é a única boa E o Vino Slade E o Vino Slade E os dois daqui Mano, isso daqui não é ruim Mas não é bom A voz dele não é chata Igual vocês tão falando Tá ligado Eu até aguento a voz dele A voz dele não é ruim Tá ligado Eu dou isso daqui uns 6,5 Só porque eu tenho que dar ele em cima Do 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 Cara, eu tô tentando pensar Nenhum momento que eu ia tocar isso Não tem nenhum momento na minha vida Que eu ia tocar isso Mas Se tocasse Eu não ia ficar like Bro, turn that shit off Tá ligado Tá ligado Eu não ia falar Turn that shit off Tá ligado Tamo junto